Olá pessoal, tudo bem com vocês? Belezinha? Tudo bacana? Então é isso aí galera, JP aqui de volta com um novo vídeo E hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês, foram reveladas quais vão ser as pesquisas de campo de julho E eu vou trazer aqui pra vocês as 10 melhores no meu ponto de vista As 10 melhores, com os melhores prêmios, possibilidades bacanas de brilho, de shine Isso que a gente gosta, não é mesmo? Então roda a vinheta e vamos para o vídeo, vai! Então galerinha, olha só, começando então com o primeiro aqui que eu já gostei Que é pegar 10 pokémons, a gente pode pegar então como prêmio, como recompensa Um Magikarp, olha só que bacana E depois vai ser então o Dratine, olha só que legal Pegar um pokémons do tipo dragão, você ganha um Dratine, gostei O próximo aqui que eu acho legalzinho, bacana também É jogar 5 ótimas bolas curvas seguidas Bom, esse é bem difícil, raramente eu consigo fazer Às vezes eu canso de tentar e excluo ela Mas algumas vezes eu consegui, então vale muito a pena Ele é difícil, é meio raro E ainda ele pode vir brilhante, olha só que bacana E o próximo é o Larvitar Vocês sabem, agora também, no mês de julho O Larvitar vai estar vindo na caixa de recompensa do sétimo dia Dos sete selos E lembrando, ele também pode vir brilhante Gente, eu ainda não tenho o meu Shine, né? Tiranitar, Tyronitar, né? Como vocês acham melhor dizer E eu quero muito ansioso para a minha captura Ou quem sabe, a minha premiação Então, gente, o outro que eu acho bacaninha É o... Eu ia falar Tiranitar de novo Não é Tiranitar, é o Aerodactyl, isso mesmo O Aerodactyl, né? Ele tem um estilo assim, meio dragão, voador, pré-histórico Eu gosto muito Então, olha só, temos duas aqui, né? Que podem dar o Aerodactyl de prêmio Que é chocar um ovo e fazer cinco raids Meu irmão, já conseguiu um É muito bonito, roxinho Galerinha, o evento do inseto passou Tinha muito Shuckle, né? Esse bichinho amarelo aí Com uma roupinha vermelhinha Muita gente pegou ele azulzinho Eu não consegui Então vai ser muito importante para mim Ter essa chance de pegar ele brilhante Olha só Tirar uma foto de um Pokémon do tipo pedra Olha só que bacana E eu estou na luta, né? Estou na busca Para conseguir o meu Aron brilhante Olha só Então para a gente conseguir, né? Ter essa chance de conseguir um brilhante, né? Do Aron Você tem que fazer o quê? Transferir, então, três Pokémons Essa vai ser a quest E para finalizar aqui Tem mais duas Olha só que bacana Evoluir um Pokémon Então como prêmio A gente vai poder ganhar, né? Um Eevee com possibilidade de brilho E também um Raidon Que é a evolução do Raihorn E para finalizarmos Isso aqui é muito bom Bacana mesmo Vocês que querem aí ter um, por exemplo Um Charizard preto, né? Nossa, muito top mesmo Eu tenho um Imagine você conseguir, então Através de uma quest aí Um Charmander Um Squirtle Um Bulbasauro Brilhante, então Como o prêmio de uma quest Que no caso É bem simples Fortalecer seus Pokémons cinco vezes Então aí, ó Muito fácil Muito simples Prêmios muito bacanas mesmo Aí no mês de julho Eu adorei, na verdade Essas novas pesquisas de campo Pô, essas quests aqui São incríveis mesmo Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vão no vídeo anterior Que tá muito top, né? Também tem a história do Zekro E tem a história do Kirin também É só vocês clicarem aqui no card Aqui em cima Para vocês conferirem os vídeos Que tá muito top Comentem no vídeo Inscrevam-se no canal Deixem o seu joinha E é isso aí Chame nas redes sociais Para mais informações Por exemplo, o Instagram Que tá muito top A comunidade está arrasando por lá Beleza? Então é isso aí, galerinha JP vai ficando por aqui E nos vemos então No próximo vídeo Ou lá, quem sabe, né? No Pokémon Go Falou! Um abraço Fiquem bem E tchau! E tchau!